Salve, salve moçada, tudo bem? Bom, então vocês viram aí que mudei as coisas aqui do PC Fiz a formatação do PC, otimizei o meu PC Movi os meus arquivos grandes pra outro HD Se vocês não viram isso aí, foram os últimos vídeos que eu postei aqui Dessa série de formatando e otimizando aqui o meu PC, né? Então, vamos lá! Baixei os arquivos, baixei tudo Vamos tratar agora de Eurotrunk Vamos configurar o Eurotrunk Estartei o Eurotrunk agora Não tem nada no Eurotrunk Se vocês virem aqui, documentos, Eurotrunk Não tem perfil aqui Se eu entrar aqui em Profile, tem Profile Se eu entrar aqui em Mode, não tem Mode Não tem nada Não tem foto, não tem nada Então o Eurotrunk está 000 Primeira coisa que eu vou fazer do Eurotrunk O que é que eu gosto de fazer no Eurotrunk quando eu estarto o Eurotrunk Primeiro toma uma xícara de café Essa parte é muito importante Água também vai bem Bom, você vai procurar aqui dentro de documentos Eurotrunk Ok? Documentos Eurotrunk Você vai procurar uma pastinha chamada Config Olha ela aqui Está vendo? Config.cfg Vai clicar nela duas vezes Ela vai falar que não pode abrir Porque não tem um arquivo notável para ele Você vai clicar aqui em Bloco de Notas O meu está tudo em inglês Eu vou traduzindo para vocês Você vai clicar aqui em Bloco de Notas E vai dar um OK Aqui você vai abrir Toda a parte de console De configuração De desenvolvedores Da SCS Então tudo O seu jogo Está dentro dessas linhas aqui Bom, você vai descer até o final Desce até o final E vai subindo com o mouse aqui E você vai procurar primeiro Essa linha aqui Console Está vendo? Ele está em zero Cuidado para você não apagar as aspas Você vai apagar o zero E vai colocar o número 1 Ok? Só isso Vai continuar subindo aqui E vai procurar aqui A palavra Developer Não sei se a gente acha o Developer aqui Se vocês não acharem dessa forma Vocês também podem Dar um Ctrl F Vocês vão achar também É ali o Develop Bem fácil Eu já achei o meu aqui Aqui Também está em zero Cuidado para não apagar as aspas Eu apago o zero Coloco o 1 Pronto, zero O que é isso? Vou salvar aqui primeiro Salva Você está ativando o console do jogo Dentro do jogo Para você apertar aspas E dar alguns comandos E dar alguns comandos que são super importantes No Aerotruck Tá bom? A parte de teletransporte A parte de mudar horário Todas essas partes aí De mover de uma cidade para outra Que é o GoTo Bom, tem uma infinidade de coisas Eu vou deixar aqui na descrição Uma lista para vocês De coisas que vocês podem alterar no console Dentro do jogo Que são importantes Isso vai servir, pessoal Tanto para o Aerotruck Quanto para o American Truck É o mesmo passo A única coisa que vai mudar Que ao invés de você ir em documentos Aerotruck Você vai em documentos American Truck Beleza? Tirando isso É igualzinho Segunda coisa que eu gosto de fazer É vir aqui na Steam Eu abro a minha Steam Venho aqui na parte de configurações Tá bom? Settings Ou seja, configurações Eu vou vir aqui Quer ver? Deixa eu ver onde é Esse aqui está meio mudado Deixa eu ver Frenzy Chat No No Steam está mudado Mudou? Eu não estou sabendo Tem muito tempo que eu não mexo com a Steam Eu vou procurar aqui A questão do FPS geral A gente habilitar o FPS Para a gente poder ver ali o FPS Aqui, ó In Game Isso Você vai em Game Ou seja, em jogo E aí você vai habilitar aqui O FPS Tá vendo? Nós vamos colocar ele aqui Você pode colocar ele Ao topo do lado esquerdo Ao topo do lado direito Você pode colocar Embaixo do lado direito Embaixo do lado esquerdo Eu vou colocar Embaixo do lado esquerdo Ok Dentro do jogo Às vezes a gente está configurando Algumas luzes E as luzes Elas têm O nome em inglês Left e Right É uma dica bem fácil Para vocês aqui Que eu aprendi também Aqui no inglês É o seguinte Left Não começa com L Começa? Você pega os seus dois dedos Aqui assim Aqui, ó Ó E faz esse movimento aqui Com os dois, ó Com os dois Qual dos dois que forma o L? Não é o lado esquerdo? A minha câmera está invertida, tá? Mas o esquerdo é esse aqui, ó Tá? Você vai olhar para você aí Na sua mão E você vai ver Que esse aqui, ó Forma um L certinho, ó Esse aqui é um L invertido Então esse aqui é o L Então esse é Left Left é esquerda E o que é invertido É Right Que é direita Beleza? Dentro do jogo Vocês vão configurar Algumas luzes Às vezes no caminhão Que está escrito Left e Right E as pessoas não sabem O que é Right e Left Então já fica a dica Para vocês A mão de vocês Que forma o L É o Left Massa isso, né? Bom Outra coisa também Que tem aqui dentro Do Da Steam É um negócio De transmissão Deixa eu ver se a gente acha E se a gente quer ver É isso aqui, ó Essa parte de transmissão Aqui, geral Eu gosto Eu, tá? Gosto de deixar desligado Porque isso aqui É um amigo seu solicitar Que ele possa ver A sua transmissão Que você está fazendo agora, sabe? Isso em alguns computadores Consome Muita Processamento Muito processamento Consome um pouquinho Da sua placa de vídeo Tá? Então isso aqui Eu acho que é Uma bobagem, tá? Isso aqui é uma bobagem Beleza? Mas se você quiser deixar Habilitado Sorte zoe Outra coisa que eu faço Sempre que eu entro Na Steam É colocar ela em offline Porque aquela caixinha Fica aparecendo ali Toda hora, né? Tem uma configuração ali Que você tira ali dentro, tá? Mas eu gosto de deixar ali Porque às vezes Eu deixo ele online Para ver ali As pessoas que estão entrando As pessoas que estão me chamando E coisa e tal Beleza? Mas feito isso A gente pode vir aqui Em livraria E pode vir aqui No Eurotruck A gente está pedindo Um update aqui Deixa eu fazer um update Esse vai demorar muito Esse update Eu acredito que não Coisas que as pessoas Sempre perguntam Sobre o Eurotruck As pessoas que estão Estartando no Eurotruck Estão começando No Eurotruck, né? Onde coloca mod Bom, os mods da SCS Quando você baixa O mod externo Tá bom? Externo ao jogo Ele vai vir em RAR E aí você descompacta Dentro desse RAR Vai ter sempre um arquivinho Com a extensão Final Ponto SCS É esse arquivo Que você tem que colocar Nesse caminho aqui Documentos Vamos lá Documentos Eurotruck Eurotruck Mister Eurotruck Mod Tá vendo? Pastinha mod Ah, Mister Eu acabei de olhar aqui O meu Eurotruck E o meu Eurotruck Não tem essa pasta mod O que eu devo fazer? Fácil Você vai clicar aqui Vou apagar a minha Para vocês verem É muito fácil Clica aqui em cima Na pastinha amarela E escreva Mod Minúsculo Dá Enter Pronto Agora você já tem A pasta mod É assim mesmo É do jeitinho que eu fiz Para vocês Se o seu Eurotruck Não tem a pasta mod Só clicar ali E aí Você cria uma pasta E ali dentro Você vai adicionar Os seus mods Tem outra forma De adicionar mod No Eurotruck Tem Quando você clica aqui No Eurotruck Você pode vir Aqui Em workshop Na tradução Em português Vai estar escrito Steam workshop Ou oficina Ok Você vai clicar aqui Em workshop E aqui você vai ter Todos os mods Dentro do jogo Com instalação Automática Tipo assim Ele vai instalar Ele vai colocar Esse mod Dentro do seu jogo Você vai ver Lá dentro Do gerenciador de mods Bom Você não vai precisar Mover ele Igual eu estava ensinando Ali para dentro Do documento Esses mods aqui Eles são atualizáveis Automaticamente Você não precisa Ficar atualizando ele E você pode Pesquisar também Aqui Também Aqui Pode pesquisar Ah Eu quero um Trailer Brasileiro Vamos lá Trailer brasileiro Ó Aí você vai ver Aqui um monte De trailer brasileiro Empresa inovar Tá vendo Aqui ó Rodas para reboque Tá vendo Então você vai vendo Aqui Dentro dessa Possibilidade Aqui Tá Aqui eu escrevi Trailer errado Trailer brasileiro Ah Agora sim Conjunto de Tráfego BR Tá vendo Ó Aqui ó LP mods Cara aqui Tem a manha Demais Então assim Você tem uma Infinidade de mods Aqui dentro Da Steam Workshop Ok meu microfone Tá dando uma Estouradinha Deixa Opa Ei Ei Assim É Então você tem Uma infinidade De mods Aqui dentro Tá bom Então o jogo Já está Atualizando aqui E pra não ficar Muito longo Nós vamos deixar Essas dicas Que nós fizemos Aqui agora Como o início Do start Do Aerotruck E no próximo vídeo Eu já vou mostrar Pra vocês Lá dentro Do jogo Como é que a gente Vai configurar Todos esses Botões Aqui Inclusive eu vou Trocar essa Camerazinha aqui Vai tirar A cara do Mister Daqui Eu vou colocar Outra câmera Que está aqui Do meu lado Pra filmar O setup E eu adicionando Botão a botão Aqui Como que eu Configuro O meu Setup Ok Eu vou dar As dicas Pra vocês E aí vocês Configuram Da melhor forma Que vocês acharem Saído Beleza Se você está gostando Dessa série De como que Starta O seu computador E o seu Aerotruck O seu Farm E o seu American Trunk Deixa um comentário Que eu fico sabendo Seu nome Uma coisa bem legal Também Era você colocar De onde você está Assistindo esse vídeo Tá bom Coloca aí De onde você está Assistindo Qual que é a cidade Que você está assistindo E aí eu vou saber Também que você chegou Até esse ponto Aqui do vídeo Que é o final Confere aí Se você deixou o like Deixa o like aí E bora para o próximo vídeo Tá bom Ó Hipoquei E fui E aí E aí E aí E aí E aí